Oi pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Hoje estou trazendo para vocês essa decoração, um bolo todo dourado, do tema radialista. Aniversariante trabalha numa rádio, então a cliente me pediu esse tema. Olha, muito legal! Espero que vocês gostem da decoração. Já peço like para vocês, não esqueçam do like, que é muito importante aqui para mim, tá bom? E se inscrevam no canal, se você ainda não é inscrito, não esqueça de se inscrever e ativar o sininho para não perder nenhuma notificação. Então, bora lá! Bom pessoal, esse bolo foi um bolo de 18cm por 12cm de altura, foi massa branca e o recheio foi de ninho e doce de leite, tá bom? Então, pré-camadinha, né? Como todo vídeo, né? Eu costumo falar com vocês, inclusive o último vídeo, né? Que eu fiz um ganache cake, me dei um pouquinho de dor de cabeça, que o bolo estava bem molhadinho. Inclusive, o ganache cake, ele tem a ganache, né? Eu tive um pouquinho de dificuldade para fazer a blindagem, né? No caso aí, a pré-camada, no caso, não era nem blindagem, era uma pré-camada, né? Era uma camadinha bem fininha. Se vocês não viram o último vídeo, dá uma olhadinha lá, né? Estava bem molhadinho o bolo, mas deu tudo certo, né? Acompanha lá, assiste lá depois desse vídeo, assiste lá o último, vocês vão ver. Então, esse aí, né? Como já estou acostumada já com o chantininho, ainda tem isso também, né? O chantinache, né? Que é o que eu chamo, né? O ganache cake, é ganache, né? De chantilly, eu não tenho muito costume, então é uma cobertura mais pesadinha, então a gente não tem muito costume, né? O chantininho, eu já estou acostumada, então é muito mais prático, né? E ele cobre aí, super tranquilo, então é mais tranquilo assim, né? E esse aí já estava tudo certo, né? No último vídeo, aquele bolo que estava um pouquinho molhado demais, estava um pouquinho molhadinho. Mas tive o feedback da cliente, né? Era uma cliente nova, né? Inclusive, ela postou lá no Instagram que estava uma delícia, que deu tudo certo. Fiquei tão feliz, graças a Deus. Então, bora lá pra essa decoração. Inclusive, essa também agradeceu bastante, né? Graças a Deus, a gente, quando tem o feedback, né? A gente fica tão aleviado, tão feliz, né? Muito bom. Se o cliente soubesse quanto que é bom pra gente, né? Esse retorno é bom demais. Então, gente, foi isso, tá? É um bolo, como eu falei, de 18 centímetros. O meu bolo de 18 centímetros, eu coloco aqui na minha tabela que ele serve 20 fatias. Mas, gente, serve até mais, tá? Eu não trabalho com peso, mas se eu fosse pesar esse bolo, eu acho que ele chegava a 2,5 kg, tá bom? Então, assim, se você for calcular por 100 gramas cada fatia, serve 25 fatias aí, tá bom? Então, assim, eu sempre faço pra sobrar, tá? Ah, Lídia, você perde dinheiro? Não. Na minha tabela lá, nos meus cálculos, precificação, tudo, tá? Tudo dentro, então, assim, não perco dinheiro, né? Eu simplesmente deixo o cliente satisfeito, né? Tanto que tem cliente que fala, que sobrou, ah, eu pedi um bolo de... Tem cliente minha, gente, que pede bolo de 10 fatias e diz que serve 15, 18, sabe? Tem uma cliente minha de mês-versário que pede um bolo todo mês, um bolo de 10 fatias e diz que serve 17, 18 fatias. Então, assim, eu até fico assim, meu Deus, ela faz milagre, porque é um bolo de 10 fatias, né? Mas, assim, é porque é um bolo caprichado, né? Deve pesar aí 1,3 kg, por aí, mais ou menos, e aí a cliente consegue fatiar aí que chegue a 17 fatias, tá bom? Mas isso tudo precificado, tudo calculado direitinho pra que a gente não possa ter prejuízo, tá? Isso é muito importante, tá bom? E aí, gente, vocês viram aí que eu fiz a minha... Apliquei a minha espátula aí de textura, né? Texturizei. E aí, gente, as danadinhas aí, né? Das bolinhas, elas aparecem. É normal aparecer, mesmo a gente tendo todo aquele cuidado, né? Assim, as bolinhas, elas aparecem mesmo. Então, é sempre bom ter cuidado, vai furando, vai olhando, sempre fica de olho, porque essas bolinhas, né? Conforme... Até no trajeto do carro, o bolo balançando, elas podem até estourar ou elas podem aumentar. E aí, fica esteticamente muito feio, né? Então, fica sempre de olho, vê uma bolinha ali, mesmo que seja pequenininha, vai estourando ela e preenchendo com o chantilly, né? O chantilinho, pra que dê tudo certo, tá bom? E aí, vou preenchendo aí com o dourado, tá? Eu sempre falo com vocês, gente, que dá porque vocês podem camuflar utilizando o amarelo, utilizando o laranja. Só que nesse dia aí, eu deixei branquinho mesmo, tá? E isso é opcional mesmo, não é uma coisa obrigatória, tá bom? É só mesmo pra camuflar mesmo, se o cliente for lá encostar, né? Aí não fica aquele branco, né? O amarelo, ele é mais parecido com o dourado. Mas, nesse caso aí, eu não utilizei, tá bom? É só uma recomendação e é super opcional, tá bom? É, a minha bombinha, gente, ela parece que tá suja, mas não, é porque é corante, né? E corante é muito difícil de sair a cor, tá? Então, eu utilizei aí, antes de utilizar essa aí, eu utilizei o azul escuro. Eu lavei ela, higienizei, mas mesmo assim ficou bem... A cor, né? A cor não saiu. Mas eu tô tendo, inclusive, eu tô tendo muitas dificuldades com bombinhas. Eu comprei, eu não vou nem falar a marca, né? Mas eu comprei uma de uma marca e eu queria experimentar. Não gostei, assim, eu usei a primeira vez e eu joguei fora, porque... É... Não gostei. E essas aí são bem velhinhas, mas elas estão durando muito, sabe? E essa aí eu acho que é a única que tá me salvando. Eu tenho umas três bombinhas. Uma que é só pro glitter e duas que é pro papá decoração. E essa aí tá durando até hoje. E elas são caras, né? Então, eu tenho até que comprar outra. Eu comprei, né? Pra jogar essa fora, que essa tá... Apesar de tá boa, mas tá bem velhinha. Mas não gostei, gente. Aí eu vou ter que comprar outra. Mas essa aí tá funcionando super bem. Eu sempre, quando eu lavo, né? Aqui no YouTube tem várias dicas, né? Tem gente ensinando como é que a gente higieniza, né? A gente lava e coloca óleo, azeite, né? Ou... É... Vamos... É... Eu costumo colocar aqui azeite. Azeite ou óleo. Né? É... Na ponta lá do... Da bombinha. Pra... Pra ela voltar a funcionar. Né? E dá super certo. É... E aí... Tá funcionando até hoje, né? Super de boa. Mas é isso, gente. E aí... Eu... Tô aí aplicando o topper, né? É... Aí com o tema, né? Radialista. E tá pronto, gente. Nosso trabalho de hoje. Um trabalho super simples, mas... Um trabalho aí maravilhoso. Olha como é que ficou o resultado. Ficou bem bonito, né? Um dourado. E a cliente gostou bastante, graças a Deus. E é isso. Então, vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não esqueça aí de se inscrever no canal, se você não é inscrito. E dê um like no vídeo. Comenta aqui embaixo. Deixa o coraçãozinho aqui pra mim. Comenta alguma coisa. Tá bom? Que eu respondo aqui... É... Pra vocês. Tá bom? Então é isso. Vou ficando por aqui. Um beijo pra vocês. E até o próximo vídeo. Tchau! Tchau!